E aí galera, olha o furacão chegando aí ó, se formando, ó, e eu acho que ele vai me pegar hein, não é por nada não, mas eu acho que eu tô em bem direção dele, faz tempo que eu não via ele, eu queria gravar isso aí pra vocês, o furacãozinho aqui no jogo é muito louco, falaram que ele tá dando dano né, eu nunca fui atropelado pelo furacão não, putz, olha lá, desceu ó, ele vai passar por onde, ó, puta que pariu, ele tá vindo na minha reta hein, Será que ele tá vindo na minha reta, deixa eu ver Corre véi, tá Nossa mano, será que ele vai me pegar, tá vindo ó, puta merda hein, acho que eu fui pro lado errado hein, nossa mano, olha ele aí, fudeu galera, esse vai me levar Nossa, ele tá subindo, corre boneco, fudeu É, acho que eu não escapei desse não hein, me fudi Hehehe, tá porra mano, olha pra isso galera, olha o arregaço, acho que consegui escapar, não vou parar não, nossa mano, ah subiu, subiu Vou observar É aqui da hora mano, que tela hein, uh, passou perto esse mano, um negócio aqui Da hora né galera, ó, ah moleque Vou levar pra dentro, arregaçando, ó Show de bola Show de bola Show de bola, vou ter que ir embora Acho que não, vamos acompanhar ele mais um pouquinho Vamos acompanhar ele mais um pouquinho Aqui Eu tenho comida aqui, dá pra fazer uma carinha ainda Vamos ver pra onde ele tá indo, ele já tá lá embaixo já Tá só arregaçando Ó Ó, cuidado aqui também, os players vêm tudo atrás pra ficar vendo ele Se tiver muitos players por aqui, eu vou ter que sair fora, porque Tô desarmado Ele já tá entrando lá pro meio da cidade, arregaçando tudo, ó Deixa eu dar observado aqui Ficar atento em volta aqui, porque É embaçado Ó Opa É, um zumbi Que louco, hein Nunca tinha visto um jogo com furacão não Esse aqui é o primeiro, viu Mutante ali no meio da rua Olha aí galera, aqui é o memorial Pra lá tá o aeroporto, ó Nos aviões lá E aqui você pega o mapa Isso aí E a caverninha que eu vou mostrar aqui, ó Tá aqui embaixo Lá na água, lá Vamos descer lá Não dá pra pular não É aqui, ó Ali, ó Será que dá pra descer por aqui? Não dá não Vou arriscar não Vou descer aqui pelo lado Ô filha da puta Sai daqui A porra da lagartixa Caiu aqui na mesa Essa barrigada da porra Bora lá E aí, não, 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 não Morre não Filho da égua Aí Deu certo Sobe aí, ó É aqui, ó Galera Certo Aqui embaixo aqui é o A caverna Tem que mergulhar aqui Deixa eu só recuperar um pouquinho aqui Deixa eu ver como é que eu tô É, só tem isso mesmo Não tem nada não Lá não vai ter nada não Provavelmente Bora lá Mergulha aqui, ó Vem bem por baixo mesmo, ó Quando ver essa pedra Vai mais por baixo dela ainda E agora pode subir, ó Caralho Tem uma base aqui dentro Olha, galera Uma base Bom Puxar minha arma Que é a faca A única que tem É isso aí, ó Dá pra fazer uma base aqui dentro, ó Galera, ó Que da hora, ó Cadê esse cogumelo aqui Rapaz Esse cara é foda mesmo, ó É bichão Cheio dos espinhos Pá Será que dá pra passar ali pelo canto, não? Caramba Caramba, só que eu queria mostrar a caverna pra vocês, porra Eu tenho bandagem? Já tenho nem bandagem Posso nem me machucar nessa porra Bom O baúzinho dele lá em cima É? Não, não é não Vou de casa Será que tem alguém? Acho que não Quantos players tem? Tá meio vazio já 15 A base dos caras aí, ó Tentar chegar lá do outro lado Vamos lá, só que eu vou ver se eu posso ir porra Consegui Dá pra subir? Ah, não dá É, tem buraco aqui Vai prontos Deu muito certo não Deixa eu ver se eu acho o outro lado aqui O buraco ali fica na porta Mas não é fechado Bom, é isso aí, galera Aí, ó Opa Ó Ah, porra Me machuquei Aqui Pronto Esse espito é foda Tá trancada Também tá trancada Olha Armadilha pra todo lado Ah, lá tinha os barraquinhos lá, tá vendo, ó Ah, lá tem o girador lá dentro Que eles colocaram Opa Só piada Não, se rasga aí não O espinho não Caramba Deixa eu descansar um pouquinho Que eu vou pular aqui Vamos ver se vai Ah, não vai, mano Deixa quieto Vou me matar nessa porra aqui Vai sair, galera Vou nessa Falou Valeu Tchau 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 Tchau